O Vitória quer os três pontos Ó o time do Vasco depois de dois jogos O João Vítor recebe E a sobra fica com o Esforza Que é esperto aí ao fazer o passe rápido Abre lá na direita Conseguiu O João Vítor tocou, voltou pra ele O lado esquerdo do ataque, vai lá depois Vamos ver porque o Vasco já recuperou E vai tentar avançar chegando O David, rolou Vem o toque Vai tentar reaproveitar Janderson tentou de calcanhar Ele próprio insistindo O Verrete mostrou então, é perigoso Imagina um pedaço de arame O jogador caiu Abre a jogada pro apoio do João Vítor Chegou, tocou Vasco em busca do primeiro gol Tá 0x0, jogo em São Januário Cruzamento pro Verrete Klaus autorizou Lançamento vem na segunda O Léo tá agachado ali Sentindo o tornozelo direito O torcedor do Vasco E aí ele falou Que não pode fazer isso Apontou pra que o bancário João Vítor Partiu pra cima Caiu Bota pra correr Mateuzinho Corte de cabeça Do Léo E o João Vítor Evidentemente Pra criação Né Desses sistemas Falava aqui Daqueles 50 anos Né 34 jogos Que não aconteciam 0x0 Passado Esse é o 27º jogo Mas ele ainda não tinha feito gol Primeiro gol Bons do Brasileiro Tá na briga aí Pra ser artilheiro Campeonatos Brasileiros Belíssima homenagem Né Com vitória Dudu na inferno de bola Pro Pekal Contra-ateque Do Cruz Maltino Mas já Pede um pouco de tempo ali A Maicon Faz o corte As melhores condições Que o Vasco tem que criar Pra que os seus finalizadores Consigam marcar Vai tentar disparar O Janderson Bota na frente Fica difícil Bola aberta aqui pro Pekal Dominou bonito Cortou Bateu Uma bola de desliga Vamos ver a tentativa aqui Pro lado esquerdo O Pekal No cruzamento rasteiro A bola de desliga Essa bola foi em cima Do Maicon Ele corta O Vítor A gente tá vendo O João Vítor ali E aí Ainda pra completar O Léo Jardim Jogou a bola pra ele Em lateral Ah não O meu David não Vai sair com a Número 27 They tell me That I'm never gonna make it